Música Acordei cedo de manhã, fui ver o saldo bancário Mais de um milhão na conta, esse tá meu salário Meu bolso tá um aquário, tô piquei um empresário Favelado, tira onda na roda dos milionários Eu apostei na letra M, foi a escolha correta Foi o que me fez virar, empresário das pepeca Tô empresário de pespeca Tô empresário das xereca Tô empresário das pespeca Nós tá tipo sapo, e elas tão tipo perereca Nós tá tipo sapo, e elas tão tipo perereca Nós tá tipo sapo, e elas tão tipo perereca Tô empresário de pespeca Tô empresário das xereca Acordei cedo de manhã, fui ver o saldo bancário Mais de um milhão na conta, esse tá meu salário Meu bolso tá um aquário, tô piquei um empresário Favelado, tira onda na roda dos milionário Eu apostei na letra M, foi a escolha correta Foi o que me fez virar, empresário das pepeca Tô empresário das pepeca Tô empresário das xereca Tô empresário das pepeca Nós tá tipo sapo, e elas tão tipo perereca Tô empresário das xereca Tô empresário das pepeca 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 Tô empresário das pepeca